Ó, começo de ano, muita gente viajando e claro, os famosos também aproveitaram, mas quais são os destinos que de fato faz sucesso entre as celebridades, hã? Você vai conhecer alguns dos lugares escolhidos pelos astros, pelas estrelas, pra o tão desejado descanso. Gente, quer que eu te fale uma coisa? Tem cada visual. Época de férias, todo mundo viajando e é claro, os famosos também estão aproveitando. Mas quais são os destinos que estão bombando entre as celebridades? E os lugares escolhidos pelas estrelas no Brasil e no mundo para o tão desejado descanso? Vamos descobrir agora! Agora, Fábio Porchat e a esposa Nathalie Mega aproveitaram juntinhos um destino pra lá de especial. Cuba, todo mundo fala, tem que ir antes que os americanos cheguem lá e estragam tudo, então eu tô tentando chegar nesse finzinho no momento que Cuba tá se abrindo. Já o apresentador Roberto Justus fugiu do calor e foi com toda a família esquiar. Aquele que eu considero o destino mais fantástico de esqui no mundo, muito lindo, que é Curchevel, na França. Você esquia lá nos vales de Curchevel, você consegue inclusive sair da França praticamente esquiando. É espetacular, vale a pena conhecer lá nos Alpes franceses. Rodrigo Faro também está na Europa com a mulher Vera Viel e as três filhas, com direito a vários destinos no roteiro, como Roma, Florença, Veneza e Pisa. Onde nós estamos, Helena? Fala lá pro pessoal. Num castelo. Num castelo medieval. Olha só, gente, vamos mostrar, vamos mostrar, Helena? Olha, um castelo de verdade. Olha aqui, uma fortaleza na cidade de Monteltino. A cantora Joelma ainda não decidiu pra onde vai, mas está de olho em um paraíso brasileiro. Moro ali pertinho de um paraíso chamado Fernando de Noronha. Ô, gente, que coisa linda aquele lugar. Eu fui trabalhar e não aproveitei nada. É um lugar lindo que eu preciso conhecer, eu acho que o Brasil precisa conhecer. Quem também quer ir para Fernando de Noronha é a apresentadora Ana Hickman. Eu sou louca pra conhecer Fernando de Noronha, tá na minha lista. Enquanto essa viagem não acontece, Ana e a família passaram alguns dias em Itu, no interior de São Paulo. Nossa produção foi até Fernando de Noronha mostrar por que tantos famosos desejam visitar o arquipélago, conhecido como o Lugar dos Sonhos. Aquele cantinho do Brasil que todo mundo sonha conhecer. Assim é Fernando de Noronha, um arquipélago formado por 21 ilhas com paisagens exuberantes. Refúgio de muitos famosos que elegem esse santuário ecológico como destino ideal para o tão esperado descanso de férias. Os melhores atrativos aqui em Noronha, claro, estão ligados à natureza. Essa praia que a gente está agora, por exemplo, é o local onde as pessoas se reúnem para assistirem um espetáculo à parte. O pôr do sol. Além das belezas naturais, a ilha tem hotéis e pousadas que são puro luxo. Quando o assunto é hospedagem, a ilha oferece espaços cheios de requinte, sofisticação e, principalmente, privacidade. Essa pousada aqui, por exemplo, cinco estrelas, aqui chamada de três golfinhos, é a preferida de famosas como Ivete Sangalo, Bruna Marquezine e Marina Rui Barbosa. Basta entrar num bangalô como este para descobrir o porquê. Olha só. Varanda privativa com essa vista e em meio à natureza. A beleza da ilha está em todos os cantos, em terra e, é claro, no mar. O que não faltam são passeios de barco para curtir o visual de tirar o fôlego. A gente está na parte que eles chamam de mar de dentro. Nessa parte onde nós estamos, são 12 praias belíssimas. Uma delas, exatamente essa aqui ao fundo. A Praia do Sancho, considerada por três vezes a praia mais bonita do mundo. Os mais aventureiros aproveitam para mergulhar, tudo com equipes especializadas que ensinam tudinho para os iniciantes. Turistas do mundo inteiro vêm para Noronha para conhecer esse paraíso. O que você acha que atrai tanta gente para essa experiência que, para todo mundo que vem, é sempre inesquecível? O que mais atrai as pessoas, eu acho que é o diferencial, né? Que é uma ilha no meio do Oceano Atlântico, totalmente rústico, paraíso, com tartaruga, tubarões, golfinhos, né? A gente brinca até que quem dá um golo nessa água salgada sempre volta. Está todo mundo ali mergulhando e eu também, né? Sou filha de Deus, mereço. E quem está em outro paraíso é a cantora Paula Fernandes. A Bela está curtindo um dos destinos mais desejados do mundo, as Ilhas Maldivas. O apresentador Marcos Mion está com a família em Miami. E olha só o que eles fizeram por lá. Senhoras e senhores, agora vai começar uma coisa muito legal. A gente foi convidado para entrar antes de todo mundo, a arena ainda está vazia. A gente está podendo ver como é que tudo funciona. Eu achava que não tinha outro lugar para sentar depois que você senta na quadra. Mas não. Colocaram a gente na mesa do comentarista. Sabrina Sato também esteve em Miami por alguns dias e deu um pulinho em Nova York. Mas, cada vez mais, a procura por destinos brasileiros está aumentando. O humorista Paulo Vieira está em clima de romance por aqui, no Parque Nacional de Jalapão, em Tocantins. É o melhor lugar do mundo. O lugar que eu mais amo na vida é o Jalapão. Já a apresentadora, Tiziane Pinheiro, preferiu curtir a praia com a família. A Maraú, que minha amiga tem casa lá, na Bahia, é um lugar que eu descanso, é um lugar que as praias também são lindas. O lugar é paradisíaco, assim, tem vários restaurantes gostosos. E você fica, né, pé no chão, sem maquiagem, descalça. É um lugar que eu realmente, eu volto, assim, para o trabalho revigorado. A Península de Maraú, no sul da Bahia, assim como o Fernando de Noronha, é um santuário ecológico que está entre os destinos mais procurados pelos famosos no Brasil, pela simplicidade e beleza exuberante. Nossa equipe foi até lá, mostrar os encantos desse lugar. E assim começa o dia em Maraú, com o café da manhã regional e de quebra, o barulho das ondas. É ou não é uma experiência incrível? Olha só que interessante, aqui na Península, eles incentivam muito o turismo sustentável. Então, tudo que a gente tem nessa mesa é produzido aqui. Ó, cuscuz de milho com raspinha de coco, aipim, banana da terra, caju, tem cocadinha, tapioca. Olha que interessante, até os ovos mexidos têm um sabor diferente, porque eles chamam de ovos de galinha feliz, porque as galinhas são produzidas, né, são criadas livremente por aqui. Agora, o que mais me chamou a atenção nessa mesa é esse suco. É o suco de mel de cacau. Eu nunca tinha ouvido falar. Olá, pousadas exclusivas Pé-na-Areia. São hospedagem certa das estrelas. E para quem busca ainda mais privacidade longe das pousadas e dos bangalôs, a opção é alugar casas como esta. São 300 metros quadrados, 4 suítes, um espaço que hospeda confortavelmente 12 pessoas. E dá só uma olhada nessa área externa, piscina, churrasqueira. E como se não bastasse tudo isso, esta vista maravilhosa em uma praia exclusiva. As belezas naturais de Maraú conquistam a todos. E a gastronomia, então, nem se fala. O Adenilson preparou alguns dos pratos mais pedidos por aqui. Dá só uma olhada nessa mesa. O que as pessoas têm que comer, não podem deixar de comer quando vêm para a Bahia? Com certeza, vindo para a Bahia não pode deixar de comer. Nosso prato principal aqui nós temos o badejo crocante, também o camarão thai e o camarão crocante. Deu para entender por que este é um dos destinos mais badalados do Brasil, não é mesmo? E assim a gente se despede de Maraú com a natureza nos presenteando e esse pôr do sol incrível. E aí E aí Obrigado.